Lembrando que Valdevan 90, ele responde por ação penal eleitoral, responde por uma ação por captação ilícita de voto, ou seja, ele se utilizou de doadores laranja, pessoas que ganhavam um salário mínimo, recebiam benefício, BPC, benefício de prestação continuadas, e essas pessoas de última hora fizeram essa doação para fechar a conta eleitoral da campanha dele. E tudo isso foi descoberto, isso consta nos autos, no processo, interceptações telefônicas da conversa de Valdevan com o Evelazio, seu coordenador de campanha, e como essas provas são robustas, inequívocas, dificilmente o TSE vai reformar essa decisão unânime do TRE de Sergipe, né? Então, para mim, até março, esse processo, esse recurso, deverá ser julgado e Valdevan vai ficar afastado e inelegível.